Boa tarde, comi a Cymbidion no final da floração, as minhas violetas, aqui bate sol de manhã. Pra Cymbidion o tempo de sol já é o suficiente pra estimular a floração, lembrando que ela é terrestre. Uma água mais fresquinha da geladeira estimula também a floração, porque ela precisa de uma queda maior de temperatura entre o dia e a noite, né? Aqui estão o Lino, gato da minha irmã, Queenie, gato da minha irmã, voltando pra eles, pra elas. Aí aqui tem várias mudinhas, né? Você pode ver que a Cymbidion tá no final da floração e o Noê tá querendo entrar no meu prato, ainda tá aqui. Aqui, você com a água fresquinha ajuda, mas também tem que ter uma queda de temperatura de uns 12 graus entre o dia e a noite, tá? Ela dá certo sim, a Cymbidion dá certo no sol pleno, porém tem que ir acostumando com o tempo de sol, de exposição ao sol, você não queima as folhas. Mas dá certo onde? Em lugares com temperaturas mais amenas. Aqui chega no verão, no máximo 30 graus, tá? E a mínima é de 3 graus no inverno. Então aqui também não tem geada, elas não gostam de geada. Mas elas são de ambientes mais frios, né? Bora lá, agora. Aqui, com o Maio, os gatos da minha irmã também. Aqui é o canto do sol da manhã, lembra? Eu tenho a palmeira. Aqui não bate sol direto na planta, no verão e no final da primavera, perto do verão. Porém, no resto do ano bate sim, no inverno mais do que nunca. Aqui as minhas palenópsis amarelas, que eram do prédio, recebem o sol da manhã toda, até coisa de meio de meia. Então super bem, é levemente filtrado com vidro, mas não queima as plantas. Tem folhas novas nas duas. Essa também tem várias raízes novas, nascendo um monte. Gente, aqui não dá pra ver, né? Porque tá meio ruim de enxergar. Mas tem várias. As outras raízes que já estavam não murcharam muito não, estão bem gordinhas. Essa daqui fica no sol filtrado, um copo de leite, esse é o lado do sol da manhã, dessa parte baixa. A parte e aqui da parede também, sol da manhã. Claro que daí eu tenho os gerânios. Esses são pendentes. Os invasos, assim, estão pendentes por enquanto aqui. Do lado de lá vocês vão ver eretos menores nos vasos pendurados e os eretos maiores lá na avenida. Esses gerânios ajudam a filtrar o sol das minhas orquídeas aqui, que também pegam sol, especialmente da manhã. Mas essa de baixo estão cheias de raízes novas. Essa é a braçábola nodosa, braçábola perrínica, um pouco mais fina e braçábola nodosa. Deixa eu tentar mostrar aqui um monte de raízes novas. Essa daqui não sei porque que não tá tão rápido, mas também tem raízes novas. Agora eu não tô conseguindo encontrar. Ali tem bastante raízes novas. São terrestres. Estão voltando, tá? A orquídea aqui, ela tinha... O lugar dela tem duas amarelas, como as da palmeira. Elas ficavam lá na área de serviço, onde tem uma janela basculante. Só que, apesar de estar filtrando o sol, tava cozinhando ela por causa do calor que faz lá. Então, só isso que mostra que o sol continua passando, né, gente? Tem gente que fala que não bate sol. Tive que aguentar isso, de duas mulheres num grupo. Falando que não bate sol onde as falinópsis delas dão flor. Claro que bate sol, gente. Só que é como num orquidário que coloca uma proteção, né, uma tela pra diminuir a incidência solar. Continua passando sol, gente. E nesse lugar onde ela tava, também esquentava. Então, fazia uma sauna. Esse aqui não é reflexo, não. É queimadura. Mas elas vão se recuperar agora. Não tão rápido quanto as outras, mas vão. Também duas amarelas que eu peguei do prédio. Aí, aqui, alpiste, salada de gato, como sempre. Aqui, tá a grapete. Aquela que eu fiz o vídeo que chegou, né? Esfatoglotes grapete. Ela tem cheiro de uva. Eu coloquei ela aqui ontem umas 4 e 15, 4 horas da tarde. Daí eu tirei ela meio dia, mas foi muito tarde. Tinha que ter tirado as 9 e meia, 10 horas da manhã, no máximo. E devolvi agora, que o sol tá filtrado aqui de novo. Mas seria melhor eu devolver as 4 da tarde. Daí você faz assim. Eu só pus aqui agora, as 3, 2 e 40, só pra mostrar pra vocês. Eu já tiro e devolvo ela aqui as 4 da tarde. Eu vou acostumar ela com o sol pleno daqui, de novo, São Paulo. Não é tão quente. É uma orquídea. Ela vai precisar de queda de temperatura não tão grande quanto a Simbidium, mas vai. Também gosta de temperaturas mais amenas. Só que no caso dela, entre 20 e 30 graus, agrada mais. Só que aqui pode cair mais, né? Por enquanto, é só eu botar pra dentro, que você vazia, não tem problema. Ela foi regada ontem. Hoje tava seco. Regou de novo hoje. Já tá seco. O substrato do produtor tá ótimo. Mas eu ainda vou fazer um vídeo de replantinho pra vocês. Deixa ela chegar de viagem com calma, porque o substrato não tá ruim, como vem muitas vezes, né? De outros produtores. Aí essa daqui tem flores roxas com cheiro de uva. Tem outras cores. Não sei se eu coloco mais uma cor aqui junto. Aí eu encho o fundo desse vaso de argilha expandida e daí eu preparo o substrato. O produtor dela, o vendedor dela, ele me mandou o carbão triturado de presente. Aí eu vou usar no substrato. Aqui tem droga um denfal, cheio de mudinhas. Essa daqui é epífita. Outra epífita que sofreu quando viajou. Ela está se recuperando até ter uma mudinha nova. Minha catleia máxima com color, cheia de mudinhas. Lá atrás tem o segundo vaso igual a esse, com duas falenopsis, sendo uma magic arts. Aqui é a minha Wanda Pérez. É difícil de focar nela, só que ficar ruim. Aí aqui, gente, olha a alegria, olha a alegria. A minha gel olhos negros. Desculpa, oi, 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 Purple Blue. Já olho negros nenhum. Parece com essa daqui. Minha Purple Blue, cheia de botões e abriu agora à tarde. A minha Variegata, que tem muito mais botões nela, não sei se vocês verem. A minha Variegata, essa é da Polônia, essa é da Polônia, esse brinde de destaque é da Polônia. A Purple Blue foi presente de aniversário do ano passado, que a Katyaline me deu. Beijos, amiga. Ali eu tenho, tá ruim de ver, viu, gente? Ali eu tenho uma Cristata, que sofreu um pouco, porque tava pingando sempre do meu vaso lá do outro lado. Aqui atrás, que a gente acabou de ver, no vaso de gerânio. Quando eu regava, como eu deixo bem furado, tava molhando demais ela. Aí deu uma podridão, eu tive que dar uma mexida, uma interferida. Tá meio murchinha, mas ela tá bem. Quer dizer, eu espero. Aí do lado é amarela, do lado da Variegata. Ela deve ser filha da Bridal Bouquet, porque só é um pouco mais clara. Mas ela parece a mãe, talvez mãe, só que as folhas são aveludadas. Ela fica longe da chuva, porque senão é mais fácil de dar fundo, tá? Só percebi e tirei ela da beirada, porque essa beirada aqui bate sol, o dia inteiro sim, é melhor. Porém, quando chove de lado, e fica muito tempo chovendo, é ruim pra elas, né? Essas folhas mais aveludadas. Aí você tem ali uma, vou pegar o buquê, do lado da amarela. Que tem a gel olhos negros e uma vilpa negra cheia de botões. E ela aqui, cheia de botões. Aí aqui vocês tem gerânios eretos, desculpa. Gerânios eretos maiores. Lá em cima tem o gerânio, que é um pouco menor, que é o que me dá mais sementes. Eu envio de presente para as pessoas. E ela, com certeza, tem vários pais, né? São os insetos que polinizam. Então, lá atrás eu tenho a Black Club, cheia de botões. Quematizada. Tem alguns botões que elas andaram perdendo folhas por causa de queda de temperatura e botões também, né, gente? Mas o sol tá colaborando. Aí lá atrás tem também um monte de plantinhas de semente. Lembrando que as minhas enxertadas são da Polônia Grade, que é a Purple Blue, a Varegata, a Amarela, a Gelos Negros, a Viúva Negra. Essa daqui tinha sido o brinde que eu falei. A Bridal Buquê tem linha de semente também aqui, tá? Não é dela, não. Tem aqui três da Cobase. Perderam folhas porque já caíram a temperatura. Não sei se dá pra ver. Eu não tô conseguindo enxergar. Mas lá tem uma da Cobase de semente. Eu comprei pequenas. Aqui tem mais duas desses vasos baixos verdes. Tá muito lindo de ver, gente. Aí lá atrás tem as de semente da Oroni. Uma do Padre Sandoval, da minha primeira tentativa de germinação. É a da... Aico tá aqui atrás, junto com outras da Oroni. E aqui em cima. Então, ontem eu reguei. Hoje não. Quer dizer, eu rego as plantas que precisam ser regadas todos os dias, né, gente? Mas eu digo as rosas do deserto e as orquídeas hoje não. Só aquelas no apoio de madeira, que eu rego praticamente todos os dias. Só quando tá chuvoso e muito úmido que não. Aí quando eu reguei, claro que daí subiu o vapor, né, do substrato. Aí eu também rego o substrato das rosas do deserto subiram para as orquídeas. Aí eu molho as paredes e muretas. Aqui é o ninho de estaco. Gente, eu não tô enxergando nada aqui. Lá atrás... Mais um monte aí. Aqui tem o gerânio tampando o sol dela. Eu tenho dois vasos de... Isso, lá. Gente. É... A zaleia. Tampando aquele outro vaso lá atrás que tem duas orquídeas falenópsis, sendo uma medecortes. Então, aquela lá, os botões... A do lado da medecortes, os botões não param de crescer. Tem alguns botões ainda da medecortes. Agora ela tá bem protegida com o sol filtrado. As folhas estavam queimando, né? E é isso, gente. Amanhã é dia de adubação. Só que eu vou pôr vitamina B de bola com melas. assistam os vídeos de adubação em assuntos variados. Tem, por exemplo, cultivo. O nome da planta aí, cultivo. Você não replantiu e adubação. Verifiquem o... Daí vocês vão saber o que eu uso pra adubar, tá? Beijos. Ó, já saiu o sol de novo, mas ele já volta. Tchau, como faz? O gato da minha irmã. Tchau, já saiu. Bate ouf treasury, O gato da minha irmã. Tchau, já saiu. Obrigado.